Hoje é sexta-feira, 13. Tem muita gente que tem medo. Hoje a macaca tá solta. Muita gente não fica perto de gato preto, nem tampouco embaixo de escada. Estamos aqui pra resolver o problema. Se você analisar ali, ó, catimboi bruxaria. O mestre Zé Pilintra diz luz, traça ruas por 20 reais. Eu falo de Linduarte Rumão, né? O Linduarte que resolve tudo. Vamos entrar na casa do Linduarte pra saber realmente se ele vai resolver tudo. Ele tá aqui ao meu lado. Olhe pra ali, senhor Linduarte. Vamos entrar e mostrar os seus trabalhos. Vamos lá? Me acompanhe. Vamos lá. Vamos entrar. E chegamos aqui no quartinho do senhor Linduarte Rezador. Ele resolve tudo. Hoje é sexta-feira, uma sexta-feira 13, né? Muita gente tem medo. Como eu falei, passar embaixo de escada, não é isso? É. Pegar aquele gato preto. O senhor falou. Não é isso? Naquele... Agora, aqui o senhor tem de tudo, né? É, Rezador. É? Isso aqui... Isso aqui é o quê? A respeito da beca vem cair do iodo. Minha reza é essa. É. Há quanto tempo o senhor tá? Faz muitos anos. Muitos anos. A respeito da beca vem cair do iodo. Quando o pessoal vem aqui, vem pra quê? Pra arrumar realmente... Pra abrir os caminhos, pra melhorar, pra melhorar pra serviço, pra trabalho, pra isso. Aí eu tava observando ali, né? Essa questão de tranca-rua. É, tranca-rua é o espírito maligno que vem no meio da rua. Aí bate o povo, aí o povo vem pra retirar. Tá com medo. E o cara que tá com o demônio, o senhor tira também? Com a força do demônio, nós tivemos que nós falamos de ex-ruí. É. O senhor bota o quê? O senhor pega esse cachinho aí, dê uma tragada aqui. Esse cachinho eu fumo. E fumo, não, não, não. Eu vou botar um aqui também. Então, não, obrigado. Olha aqui. Vamos botar. Bate um, eu boto um, o senhor bota outro. Vamos dar aquela cachimada. Vou cachimada, pincar. Não, pô, pô. Vai, de novo, vai, vai, dá uma cachimada. Não, pô. Eu falei com as mulheres, mas botou o ponto, eu deixei tudo e... Vou tocar no senhor. Treze mulheres, tudo e botou o ponto. Mas, foi mesmo. Ela não mata, mas dói. Ela para, reza o credo, aquilo desaparece. Pronto, vamos rezar e você. Pega aqui assim. Pega aqui assim. Vamos olhar pra ali agora. Vamos rezar. Eu gostei de ver esse problema. Nunca tinha vindo aqui. Não. A partir de agora, já se... Passa a boa aqui, ó. Passa a boa aqui. Graças a Deus. Olha, como eu tô só. Louvado seja o nome do senhor. Já tô mais tranquilo nessa ser campeã. A gente tem Jesus, eu dei tudo. Agora, olha, vou lhe dar... Sim, senhor. Uma ajuda aqui. Papai do século lhe paga. Pronto. Não é eu que pago. Pronto, olha aqui. Quero que me abençoe. Pronto. Geste bem. Olha pra ali. Bota o dedo ali. Muito bem. Olha assim. Bota assim. Diga. É com você, Adeus. É com você, Adeus. Demanda de gel, eu digo.